Vai! Olá, preciosas e preciosas do canal! Hoje vamos apresentar um salão maravilhoso que trabalha com loiras divas e faz também mega ré. Então você, precisa cuidar da sua beleza? Vai para esse salão, Yasmin Ré. Ela é sucesso garantido das suas madejas, Sabrina. Então vamos para o vídeo, vamos conhecer as técnicas que ela usa. Tudo maravilhoso, vai deixar você toda linda. Brasileiro para os outros cabelos. Qualidade. Primeiro, é um cabelo totalmente inteiro. Inclusive eu tenho aqui para mostrar para você. Então gente, qualidade é tudo o que mais importante no cabelo. Porque quando você tem um produto de qualidade, com certeza você vai ter um produto com durabilidade. Então assim, você comprando um cabelo brasileiro, se tem um produto de qualidade em suas mãos, você consegue explorar esse produto. Tipo, eu posso mudar a cor desse cabelo? Com certeza! E o fio vai continuar lindado. Com cabelo de boa qualidade, né? Você consegue trabalhar ele da forma que você quiser. É por isso que nós aqui, do estúdio Cláudio Belívio, optamos para trabalhar com o cabelo mais inteiro. Qualidade, variedade, tanto de cores, tamanhos. E gente, olha, temos cabelo de 40 até 95. Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Então, passei aqui para dar um recadinho rapidinho, tá? Vocês que estão nos seguindo no Instagram, que estão mandando mensagem via direct, gente, por favor, os nossos orçamentos, eles são feitos via WhatsApp, tá? Então, eu vou deixar o número aqui no rodapé. 011-998-89-9656, tá? Me chame aí, para nós estarmos fazendo os orçamentos bem legais para vocês, tá bom? Beijo, ótimo dia todo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muitas clientes, infelizmente, não gostam. É por isso que nós optamos para o cabelo brasileiro, porque o cabelo brasileiro, sim, ele tem pontas cheias, tá? Eu vou colocar uma fotinha aqui no rodapé, aí vocês vão entender melhor, tá bom? Tchau, tchau! Tem três métodos aí que são os que mais deu, né? Seria o MRTAREM, que é o famoso amadim, A queratina também vai de 3 meses e o hidrelha passada também de 3 meses, tá bom? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.